A manhã, veja aqui na RTP1, às 18h55, o oitavo episódio da série Século XX, A China em Marcha. Os preparativos de um casamento para um casamento numa aldeia são o tema deste oitavo episódio em que se pode observar o papel central desempenhado pela família na sociedade chinesa, a mudança de estatuto da mulher e as relações da comunidade rural e da política governamental de controlo da população. Às 20h30 estará no ar o espaço habitualmente reservado aos candidatos à Presidência da República e, às 22h, Panorama vai ter por tema esse imposto que entrou em vigor há três semanas, o IVA. Num debate conduzido por António Pérez Metelo, o imposto sobre o valor acrescentado será debatido na sua aplicação concreta por representantes de comerciantes, dos consumidores e da administração pública. 55 minutos depois, estreia uma série de seis episódios baseada num romance de drama e mistério de Stuart Woods e intitulada Chefs. Charlton Easton e Wayne Rogers são os protagonistas que nesta série são dirigidos por Jerry Landon. Milos Forman assina a realização do filme que preenche parte do serão da RTP2. Os Amores de Uma Loira, em sessão das nove, a partir das vinte e uma horas. Um filme que nos dá um retrato certeiro da juventude checa, não submetida e humilhada pelos adultos, mas independente e responsável pelos seus próprios erros. Bem, estes são alguns dos programas para amanhã. Continua connosco, o nosso serão ainda está a começar. Vamos, dentro de alguns instantes, deixá-los com mais uma sessão do concurso 1, 2, 3. Júlio Dinis é o tema hoje.